Flor, bela, espanca, o que alguém disse? Refugia-te na arte, diz-me alguém, eleva-te num voo espiritual. Esquece o teu amor, ri do teu mal, olhando-te a ti própria com desdém. Só é grande e perfeito o que nos vem, do que em nós é divino e imortal. Cega de luz e ponta de ideal, busque em ti a verdade e em mais ninguém. No poente doirado como a chama, estas palavras morrem. E naquele que é triste como eu, fico a pensar. O poente tem alma, sente e ama. E porque o sol é cor dos olhos dele, eu fico olhando o sol a soluçar. Fica de luz. Amém.